Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida, e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. Então olha só a pergunta, a cegueira sempre pode acontecer depois de um problema que a pessoa já tenha, ou existe causa de cegueira repentina? Quem responde para todos nós é o Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista. Boa tarde, Dr. Cláudio. Boa tarde, tudo bem? Vamos responder mais uma pergunta. A cegueira pode acontecer após a pessoa ter uma doença que não seja nos olhos? Sim. Se o paciente é diabético e é descompensado, ou seja, não controla a glicose como deveria controlar, não faz a dieta, não toma medicamento, não faz as consultas periódicas, não pratica esporte ou exercícios, e a glicose começa a subir acima da média normal, pode aparecer a retinopatia diabética, e ele pode ficar cego se não fizer o tratamento. A diabetes é a primeira e maior causa de cegueira no mundo, segundo o glaucoma e terceiro a degeneração macular relacionada à idade. Então se o paciente tem, por exemplo, uma diabetes e é descompensada, ele pode evoluir para uma cegueira. Se o paciente tem uma diabetes e começa a ter hemorragia no fundo do olho, pode evoluir para o glaucoma, e ele pode perder a visão. Se o paciente teve um derrame cerebral ou um AVC, um acidente vascular cerebral, ele pode também evoluir para a perca de visão, desde que isso atinja o nervo óptico ou alguma região relacionada ao olho. Então pode o paciente perder a visão depois que ele manifesta uma outra doença que não seja no olho? Sim, ele pode. E tem alguma causa que o paciente, ou alguma patologia que pode levar o paciente a ter uma causa de perca súbita da visão? Sim. Se o paciente tiver uma crise de hipertensão, pode dar uma cegueira rápida, aguda, que depois volta ao normal. Se o paciente tiver uma hiperglicemia, tiver uma retinopatia diabética, e ele tem um aumento da glicose muito alto e tem uma hemorragia, ele pode ter uma perca súbita da visão. Várias causas podem levar a perca súbita da visão, mas não significa que todas vão te levar a cegueira. A grande maioria são reversíveis. Lembre-se, procure sempre o seu oftalmologista e tire suas dúvidas. Obrigado, um abraço. Muito obrigada pela sua participação.